Eu quero falar pra vocês jovens, a cultura brasileira não está produzindo homens. Está havendo uma carência mundial de homens. Veja a cultura, como os homens estão se vestindo. Como gays, como mulheres. Davi está dizendo, meu filho seja homem. Porque você vai ser profeta. Você vai ser o escolhido de Deus. Você vai ser pai. Você não pode ser uma mulherzinha. E todas essas coisas requerem maturidade, virilidade, macieza. Você tem que ser homem. Jovens de hoje. Primeira coisa, você precisa ter porte varonil, de macho. Se comportar como homem. Essa sociedade está efeminando os homens. A gente vive num país que está sendo incentivado. Ser homossexual. Mas Deus está te dizendo, meu filho, trabalhe como homem. Seja como homem. Fale como homem. Se porte como homem. Ai, homem. Adoro homem. Seja homem, tá? Eu gosto. Beijo pro recarque. Beijo pro recarque. Beijo pro recarque.